Tem 14 processos 48.500, 13.49, 2012, 4. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica em face do AI-3 de 2011, lavrado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços pelos Delegados do Rio Grande do Sul, que aplicou penalidade de multa em decorrência de verificação dos índices de qualidade de teleatendimento referente ao ano de 2010, conforme disposições da resolução normativa 3.63 de 2009. O diretor relator, doutor Andra Petone. Em 18 de junho de 2011, a nossa conveniada no Estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS, lavrou alto em fração número 3, aplicando a CE, multa do Grupo 3, no valor de R$ 4.546.525,08, por descumprimento às metas de teleatendimento estabelecidas na resolução normativa 3.63 de 2009, para todos os meses do ano de 2010. Na exposição de motivos para o alto de infração, foi assinalada a manifestação ao termo de notificação apresentado pela CE, tendo sido acatada a manifestação à não conformidade 1 e comprovada a não conformidade 2, que trata do descumprimento dos índices de qualidade de teleatendimento, que é o INS e o IAB, e a tabela 1 apresenta os limites estabelecidos para os indicadores de qualidade de atendimento, que foram estabelecidos para a CE em 2010, bem como os valores efetivamente realizados. Então, senhores diretores, eu trago aqui na tabela 1, que extraí da exposição de motivos para o alto de infração, o valor estabelecido para o INS, o IAB e o ICO. Então, nós temos a meta, que é o valor estabelecido, que é o limite, e os valores apurados. Então, chama a atenção aqui para o IAB, que é sempre menor ou igual a 4, e nós temos aqui em todos os meses, algo em torno de 20, 9, 30, o apurado pela concessionária. E o INS maior ou igual a 85, e aqui está sempre inferior, num patamar bem distante do que entendemos desejado. Irresignada, em 26 de janeiro, pela carta 42, a CE interpôs recurso administrativo, alegando que a principal causa para a violação dos indicadores INS e AB foi o reduzido quadro de teleatendentes da central de teleatendimento. O INS afirmou ainda que, por ser empresa de economia mista e, portanto, sujeita a regramentos dos órgãos de administração indireta e, por ter sido 2010 ano eleitoral, o problema só pode ser atenuado em março de 2011. Adicionalmente, informou que os indicadores do mês de fevereiro de 2010, utilizados no cálculo das penalidades, estavam diferentes dos valores enviados à ANEL no relatório da época pela concessionária. Em juiz de reconsideração, a GERGS reduziu o valor da penalidade aplicada para R$ 4.458.000,00. A penalidade tinha sido de R$ 4.546.000,00. Então foi R$ 546.000,00. Esse valor que é equivocado. Temos que ajustar que está maior que a penalidade. Em 2 de outubro de 2012, a Superintendência de Fiscalização da ANEL, então, diante já do recurso apresentado aqui na agência pela concessionária, em função da atuação da agência reguladora local, ela avaliou os autos e emitiu a nota técnica 141, na qual recomenda manter a decisão de diretoria da AGERGS, no sentido de reduzir as penalidades de multa, então, para o valor de R$ 4.458.000,00. Por entender, confirmadas as transgressões dos indicadores de qualidade de teleatendimento, o INS e o IAB, referente a todos os meses do ano de 2010. Instada a se manifestar, em 21 de agosto de 2013, a Procuradoria, por meio do parecer 441, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. De fato, essas multas por transgressões aos índices de teleatendimento, já temos uma conduta pacificada aqui no colegiado de atuação. Mas como me chamou a atenção o valor dessa penalidade, é um valor relativamente alto, instei a Procuradoria a se manifestar para que avaliasse a legalidade da conduta na condição do processo. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 441, de 2013. Essencialmente, os argumentos colocados pela CCE foram dificuldades do seu mercado para implementar o setor de teleatendimento, dificuldades por se submeter à disciplina da 8666, descumprimentos decorrentes de excepcionalidades climáticas e outras questões dessa mesma natureza, que no entender da GERG estão integralmente na esfera de risco e administração da empresa. A mesma avaliação foi feita pela SFE e o parecer da Procuradoria concorda com o entendimento da SFE, entendendo que a não conformidade está devidamente caracterizada, que todo o processo foi regular quanto à motivação, quanto à caracterização e à dosimetria, e também ao atendimento ao princípio do contraditório. Por isso, a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso da C3E. Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade recursal, não merece prosperar o pleito da recorrente, em que, pese a confirmação que houve erro no cálculo relativo aos indicadores de qualidade das centrais de teleatendimento à distribuidora, devidamente corrigido no juízo de reconsideração exercido pela GERGS, A infração persiste, pois não há como excluir a responsabilidade da C3E pela prestação do serviço público esse que foi prestado de maneira inadequada. Não prospera a justificativa da concessionária, informando que a violação dos indicadores de teleatendimento foi ocasionada pelo número de funcionários que não se encaixava com a quantidade de ligações em dias comuns e em dias atípicos. Mas é justamente isso que se quer, que a concessionária atenda com o número de funcionários. Se está tendo transgressão é porque, de fato, o número de funcionários não está aderente à necessidade da empresa, e com isso prejudicando a qualidade do serviço prestado ao consumidor, porque procura o acesso à empresa por meio do teleatendimento e não consegue ser recepcionado. A definição de dia atípico encontra-se consignada na resolução 363 de 2009, não sendo possível exceções a critério da concessionária. E também outro ponto que se observa aqui é que justamente no dia atípico, quando ocorre, onde se identifica a ocorrência, é que o consumidor vai procurar acesso à concessionária, e a concessionária tem que estar paramentada para atender essa demanda do consumidor. Também não procede o argumento de que vem investindo na melhoria desse setor. Esse argumento é válido para que a concessionária evite no futuro a aplicação de novas penalidades, mas não atenua o quadro encontrado no dia de hoje. No entanto, investimentos futuros não elidem a penalidade de multa devidamente imposta em razão de infração já praticada. Assim, conclui-se pela improcedência das alegações da recorrente, endossando-se a manifestação da fiscalização pela manutenção da não conformidade. Uma vez configurada a não conformidade, há que se responsabilizar a concessionária pelas falhas verificadas na prestação do serviço público de que é titular. Quanto ao enquadramento, observa-se que a GERGS tipificou a infração no inciso 3 do artigo 6º da resolução 63. Ressalta-se que, em muitos casos, interrupções de fornecimento de energia são identificadas pela distribuidora por meio do serviço de teleatendimento. Daí a importância que o teleatendimento tem na prestação do serviço como um todo. E a Procuradoria, também, diante do pedido que fiz, analisou e atestou a correção da tipificação efetuada pela GERGS. Logo, senhores diretores, constata-se que a SFE manteve a coerência com os objetivos da resolução 363 de 2009 ao tipificar a infração no inciso 1 do artigo 6º da resolução 63. E feito o enquadramento no que diz respeito à dosimetria, nota-se que o teleatendimento é o principal meio de acesso ao consumidor a concessionária, a razão pela qual o potencial ofensivo não pode ser considerado pequeno, a ponto de ser já a conversão da multa em advertência. Destaca-se que o valor máximo da multa do Grupo 3 é de 1% do faturamento, mas a efetivamente fixada pela administração foi limitada a 0,21%. Subjais, então, que as condicionantes previstas na resolução 63 estão adequadas e foram motivadas pela GERGS e referendadas pela fiscalização da ANEL. Entende-se que a multa aplicada foi fundamentada, cumprindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação de seu valor. Logo, passo ao dispositivo. Voto, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.00394.2012, dígito 48. Voto, dígito 04, perdão. Voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CE, e no mérito negar-lhe provimento, mantendo a penalidade atribuída já em juízo de reconsideração pela Agência Estadual. É o voto. Em discussão. É aqui, de fato, chama a atenção o nível de transgressão. Aquela tabela mostra que, durante todo o ano, em patamares muito elevados. E, de fato, chama a atenção, em função disso, o valor da multa, que realmente é uma multa alta, mas eu acho que está compatível com a qualidade. Como destacou o doutor André, de fato, quer dizer, no primeiro momento, a empresa não presta um serviço no padrão adequado. E o consumidor, ao tentar acessar a consumidora, ainda tem realmente um atendimento tão precário como sugere aqui, por ato pela fiscalização. Realmente, apesar da multa estar em um patamar muito elevado, mas parece que está compatível. E isso foi aferido pela SFE, que tem uma dosimetria bastante objetiva com relação a essa questão da transgressão, dessa questão do índice de qualidade de atendimento. Então, realmente, acho que está correta a multa. É, aqui, apenas de registrar e lamentar, realmente, o padrão de serviço prestado pela distribuidora, que está absolutamente precário. Pelo menos estava, né? Aliás, eu queria ressaltar o que vendisse o voto do diretor-relator no item 13, que, em muitos casos, interrupção de fornecimento, são identificados pela distribuidora por meio do serviço de teleatendimento. No caso específico de apenas a unidade de consumidores estiver sem energia, o que não é falta de fase, que aí atinge a muita... Mas, quando é apenas ele, é só através do teleatendimento que ele consegue avisar a concessionária. E com o índice desse de atendimento, que você observa ali, nada chega à metade, né? É, lamentável, né? Eu acho que não tem como ser diferente. Agora, você vê uma penalidade de 4 milhões, eu acho que a empresa poderia ter evitado todo esse trabalho lá atrás, porque isso é de 2010, né? Eu acho que ela não precisaria dos 4 milhões para repor e deixar em condições mais eficientes o seu teleatendimento, né? Então, eu acho que está muito bem caracterizado no voto. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso interposto pela CED em face do autoinflação 3, 2011, lavrado pela Agergues, e no método negar-lhe provimento, no sentido de manter a multa aplicada no valor de 4 milhões e 458 mil e 296 reais. Esse próximo item.